Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vim mostrar pra vocês galera aqui o novo galo aqui do galinheiro né porque o outro infelizmente foi vendido né porque não era meu, era do meu primo ele vendeu junto com as galinhas que ele tinha aí uns pintinhos novos que tinha ele vendeu né então o galinheiro ficou sem um galo né aí fui adquirido essa aqui pra as galinhas continuarem pôr nos ovos aí né pra que a gente venha tá evoluindo aí a nossa criação então como vocês podem ver ele é um galo novo ainda né praticamente um frango ele tá virando galo ainda novo novo, novo, novo então a gente vai ficar com ele né até estar ele aqui ver se ele vai dar bons resultados já tá com aproximadamente um mês mais ou menos que a gente estamos sem o outro galo né que foi embora foi vendido mas eu já coletei já um no caso de ovos aqui né acredito que no meio desses ovos tenha do outro galo e tenha dele também né já pode ter dele também né aí quando as galinhas começarem a iniciar a postura aí e chocar a gente vai deitar elas com esses ovos aí né e vamos ver aí o resultado aí né pra mostrar pra vocês aí com certeza tem alguns ovos fecundados deles né e aí galera a gente vai mostrar tudo pra vocês aí né quando elas começarem a chocar a gente vai mostrar pra vocês aí em primeira mão aí né o resultado aí dos ovos quando tirarem os pintos aí né aí a gente vai saber se tem algum alguns ovos alguns filhos dele e é isso aí galera mais um vídeo aí tchau